Iô, iô, sempre unidos somos assim Em sintonia até o fim Comigo aqui, bem perto ou não Estamos nós dois num só coração Iô, iô, mas que gêmeos tão legais Iô, iô, somos bem especiais Pode crer, eu e você E o nosso cachorro, o maluco, o ragu Vem viver nossa diversão Um é pouquinho, dois é tão bom Um é pouquinho, dois é tão bom A gente tá cheio de pintinhas Acabaram de aparecer Não tenho nada a ver com isso Eca, eu vou passar bastante aqui Ficou pior ainda Por que será que ele tá assim? Acho que ele tá preocupado com as pintinhas nos nossos rostos Pelo menos não temos tantas pintinhas quanto esse sapo Iô, iô, eu já vou Ih, iô, 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 ii,i Não, eu vou dar um fora daqui Puxa, mas que estranho Pra onde foi todo mundo? Será que assustamos eles? Não, eu assustei Eles têm medo de que você coma eles? Não, eu só como vegetais Eles acham que eu sou esquisito É, bom Mas pelo menos não sou tão esquisito como aquele cachorro Ai, fique sabendo que muitas pessoas me acham extremamente atraente Quando a gente estava com as pintinhas, cobriu todas elas com creme especial É, boa ideia Vamos fazer uma transformação Mas não temos creme aqui Já sei Podemos usar lama Raghu, precisamos de mais lama Oh, esse cachorro lindo O que é isso? Mal nos conhecemos Hum, é Hum, com certeza é diferente Diferente? É uma obra-prima Nenhum sapo teve essa aparência Ela só pode estar brincando Aí, gente, vem ver isso aqui O que é? É um sapo Parece um sapo de chocolate Um sapo de chocolate muito esquisito É a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida Já chega Isso foi demais Eu sabia que não ia funcionar Ih, da chocolate está se batendo E alguns mais esquisitos do que você Eu vou embora Adeus Você viu aquilo? Aquele sapo pula demais, né? Eu vi Que pena que ele vai embora A gente podia ter brincado de... Você está pensando o que eu estou pensando? É claro Eu sempre estou Bem mais que parceiros Bem mais que irmãozinhos Agir, pensar, falar Bem igualzinho Não deixe o problema para depois Um só não é bom Melhor sermos dois Espera! Volta aqui! Espera! A gente tem um plano! Brincar de pula-carniça? É! Para ver quem pula mais longe Eu pulo mais longe Não, eu que pulo Aposto que nenhum de vocês pula tão longe quanto esse sapo O quê? É claro que pulamos Nós pulamos mais longe que qualquer sapo Então, provem! Uhum Cuidado com a minha cabeça Eu quero ver Alguém me superar Eu sou o próximo Eu sou o próximo Gostei das suas pintinhas Valeu Gostei das suas Elas são Bem alaranjadas A gente podia jogar um jogo Não acha? É Por que não? Vai ser divertido Gostei das suas pintadas